Olá meus amigos, tudo bom? Eu estou aqui na cidade de Lima, no Peru, participando de um programa especial de um evangelismo com base na saúde e na palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem da saúde física e da saúde espiritual vai ser uma grande bênção para a sua vida também. Primeiramente é importante saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E devemos cuidar dele de uma maneira muito especial. Ou seja, não devemos comer aquilo que é errado, aquilo que faz mal à saúde e aquilo que faz bem à saúde. Devemos comer moderadamente. A palavra de Deus nos ensina os alimentos saudáveis e também a palavra de Deus nos ensina hábitos saudáveis para se alimentar. Quando você lê Levítico capítulo 11, você encontra orientações bem claras sobre o tipo de alimentos que são o que é permitido por Deus. Mas quando você analisa Gênesis 1, Gênesis 2, quando você analisa outros textos da Bíblia, também do Novo Testamento, você descobre a importância dos oito remédios naturais que encontramos deixados por Deus. Dentre eles está o sol, está a água, está também a respiração e o descanso. Ou seja, na verdade são oito, mas eu quero que você saiba a importância de cuidar da saúde. Eu quero convidar você a tomar mais água, ok? Pelo menos oito copos com água durante o dia, no mínimo, mesmo que você não tenha sede. Deves beber água da mesma maneira. Quando você for comer, procure comer com calma e mastigar bem os alimentos. Isso vai fazer bem à sua saúde. Um outro aspecto, procure tomar sempre banho de sol. Isso vai fortalecer os seus ossos e vai fortalecer a sua saúde. Na hora do descanso, procure descansar em um ambiente tranquilo, um ambiente limpo, e procure dormir o mais cedo possível. Assim você vai recuperar melhor as suas energias. E sobretudo, tenha confiança em Deus. Confiança no poder de Deus. Dessa maneira, você vai poder viver uma vida melhor, e acima de tudo, vai ter uma mente saudável e limpa para entender a voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você hoje tenha um dia diferente, feliz e abençoado. E que você tenha saúde física para viver muitos anos e para estar um dia no reino de Deus com Jesus para sempre. Esse é o meu desejo para você e a minha oração em nome de Jesus. Amém.